Boa tarde, gente! Boa tarde, meninos e meninas aqui da Página da Supremo. Tô eu aqui de novo, graças a Deus, né? Pra mais uma live aula muito legal, que vocês vão adorar, tenho certeza, que foi elaborada com muito carinho pra todas vocês, né? E a gente vai continuar aí o nosso especial natalino, que esse mês só lives com... Nós fizemos a arvorezinha de Natal, nós fizemos a guirlanda, nós fizemos os sininhos e hoje eu trago pra vocês um enfeitinho de árvore de Natal. Olha que lindo, gente! Lindo, mimoso, primoroso, olha que gracinha! Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. Eu usei, claro, o nosso Flores Brilho, né? O nosso barbante aqui, Flores Brilho, que é muito lindo. Olha esse preto que charme que tá hoje, que vai ser sorteado no nosso sorteio depois da live. Eu fiz ele em vermelho e em verde, né? Que são as cores que a gente usa mais no Natal. Mas é muito facinho de fazer, gente, muito gostosinho de fazer. Vocês vão fazer vários por dia. Então, quer dizer que dá pra fazer aí os enfeites da árvore de Natal de vocês aí, ó. Bem rapidinho, ó. Semana passada nós fizemos o sininho. Aí, ó, vocês dá pra coordenar com verde e vermelho a árvore. Vai ficar linda demais. Olha só o nosso sininho, né? Que nós fizemos na live passada. E eu vou ensinar hoje esse lindo enfeitinho de árvore. Gente, boa tarde. Olha quem tá falando aqui com a gente já. A Yara, a Ana, a Mariana, a Fabiana, a Angélica, a Ritinha, Mariana, Gisele dos Santos, a Meire, minha querida, a Roberta, a Maria, Angélica, a Cátia Simone, a Eli, Gisele, eu tô mais ou menos querida, mas assim, eu não me deixo abater, né? Então, vamos que vamos trabalhar. Oi, Vivi. A Maria achou lindíssimo. A Maria do Carmo, a minha mãe, como sempre, tá na live, né, dona Célia? Cristiane, Charlene, a Charlene. Tô na praia curtindo o feriadão, mas não esqueci da live, não. Tô aqui, que bom. Então, aproveita por nós aí, viu, Charlene? A Nadir, a Mariana, a Amália, a Cristiane, Maria do Carmo, Lu, Leny. Gente, Edilaine, quem eu não falar o nome, como sempre, sintam-se todas beijadas, abraçadas, muito queridas. Vocês realmente são muito queridas, Leny, meu amor, que eu amo de paixão, Júlia. Gente, então sintam-se todas abraçadas. Oi, Dineuza, tudo bem, D? Boa sorte, viu? No dia 4 aí, de coração, eu vou fazer orações aí pra você. Oi, Angela Porto, Maria Camargo, tudo bem? Como não falo, meu, Dineuza, acabei de falar, Mariana, Charlene. Então, assim, gente, olha só o charme desse enfeitinho simples, delicado e muito, muito bonito. Você que já vem chegando agora, vai compartilhando, já vai aí curtindo, né? Curte e compartilha o nosso link aqui da nossa live aula pras amigas de vocês também terem aí o acesso a essa live, porque depois fica tudo aqui, né? Na página da Supremo. Então, você que não conseguir pegar agora, fica aqui na página da Supremo. Então, vocês vão conseguir fazer aí esse enfeitinho depois, não tem problema. Boa tarde, pessoal da Supremo. Tenho certeza que tá todo mundo aí assistindo, a Carol, o seu Edson, né? Então, boa tarde a todos, todos mesmo. Gente, eu usei nessa peça aqui o Supremo Brilho Verde, que ele é a sensação pro Natal, né? Que ele já vem com essas coisinhas prateadas no entremeio, né? Esse fiozinho prateado no entremeio. Então, oi, Alessandra, tudo bem? A Chayene já disse que já compartilhou. Oi, Andréia, tudo bem? Maria das Graças. Gente, vamos compartilhar, vamos bombar essa live, porque o prêmio de hoje, gente, vou falar pra vocês, olha só o que a Supremo mandou pra sortear pra vocês. Olha, o Supremo Esmeralda, com brilho dourado, lindo, 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 né? Olha só que coisa mais linda, tanto pra você fazer o crochê, quanto pra você fazer o tricô, tá? O Supremo Flores, que é a minha paixão, né? Com brilho também dourado, então, dá pra você combinar aí num jogo que você for fazer. E o Supremo... Opa! Um cone Supremo lindo, lindo, lindo. Gente, todos em tons de preto. Pra quem gosta aí, né, do preto, o preto é muito discreto, também é muito versátil, né? Então, quem gosta de fio preto, tá aí esse kit lindo, mais a revista, né, a Magazine, tá aqui do meu ladinho, e mais a bagzinha azulzinha da Supremo, que também tá aqui do ladinho, que vai ser sua, a Supremo vai entregar na sua casa, tá bom? Então, gente, vamos curtir, vamos compartilhar pra essa live aí bombar, pra aí a gente fazer um sorteio bem legal no final da live. Quem gostar da aula, não saia, gente, porque no final tem aí o sorteio, né, do nosso kit. Então, fiquem aí. Ah, deixa eu já adiantar pra vocês, semana que vem, gente, eu vou... acabando o nosso especial de Natal, eu vou ensinar essa bolinha natalina já para a... pra você enfeitar a sua árvore, vou deixar já prontinha, já deixei ela prontinha pra mostrar, tá bom? Ó, aí a semana que vem o especial vai ser com essa bolinha natalina, olha que lindinha, já vou deixar ela aqui, né, pra vocês verem que vai encerrar o nosso especial de Natal com uma bolinha, tá bom? Olha só, gente, verde e vermelho, fica a critério de vocês, eu achei os dois muito lindos, olha só, eu achei esses lacinhos, gente, uma cartela com esses lacinhos, eu achei por dois reais. Acho que vem dez, ó, um, dois, três, não, vem oito. Oito lacinhos, que eu já usei em outra coisa que eu fiz. E eu comprei, gente, três metros desse fio aqui, é um fio dourado, olha que coisa linda. Acha em tudo que é armarinho, acha mais grosso, acha mais fino, porque assim, eu não tinha nada dourado pra colocar em enfeite, então, eu peguei, né, esse lacinho vermelho que você acha, acha em qualquer armarinho, casa de um real, até vocês acham. E fiz, como no vermelho eu não achei um lacinho verde, eu mesma fiz o lacinho com a minha fitinha e colei o lacinho douradinho em cima e coloquei aí a nossa pérolazinha dourada, né. Então, olha isso ali, tudo bem, meu amor? Rosângela. Então, aí eu fiz assim, tá certo, gente? Então, vai da criatividade de vocês, como eu fiz a guirlanda, ó, a guirlanda eu coloquei um monte de lacinho, coloquei pérola, coloquei aqueles botõezinhos, né. Então, todo o nosso especial de Natal, gente, foram com coisas muito acessíveis. Olha só o sininho, que coisinha mais linda que ficou, né. E assim, eu me apaixonei por esse sino, gente, me apaixonei pela bolinha também, a bolinha vai ser o fechamento do especial de Natal a semana que vem, que eu achei ela muito uma gracinha, já deixei ela pronta também, pra mostrar, pra vocês não ficarem curiosas. Então, gente, deixa eu falar mais, um pouquinho mais aqui com as minhas amigas enquanto elas compartilham a nossa live, que eu tô vendo aqui que não, né, quem compartilha, quem não compartilha. Então, vamos lá, gente. Ó, a Nelly tá mandando eu dar um oi pra Peruíbe. Oi, Peruíbe. Sueli Calangrino, é, o sininho é muito, muito bonitinho, Su. E ficou a live aí pra vocês visualizarem e aprenderem. Muito fácil. Até pra vocês colocarem na guirlanda que eu fiz, ela, ele fica lindo, 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 olha. Mostrar aqui pra vocês como ele fica, ó, tá vendo como dá um charme? Gente, vocês podem vender essa guirlanda com sininho por uns 50 reais, olha só que graça, né, olha só. Aí não precisa colocar os botõezinhos, né, coloca só uns brilhinhos e tal, mas dá pra ir colocando só um sininho desse agregar um valor bem maior à peça de vocês. Vamos lá, gente, curtindo e compartilhando aí a live da Supremo. Oi, Kika, Oi, Carmen, manda um oi pra mim, adoro crochê, Angélica, a árvore que você fez tá aqui em casa, verdade, gente. A semana passada eu fiz um sorteio com uma peça que eu fiz que foi com uma árvore de Natal também, eu já ensinei no especial de Natal fazer uma árvore de Natal. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia? Então, também ensinei fazer uma árvore de Natal. Oi, Flávia, tudo jóia? Vamos lá, então, compartilhando, ó, quem tiver grupo compartilha no seu grupo, quem tiver página pode sim compartilhar na página, não tem nenhum problema, tá? Quem tiver e tudo isso, vamos compartilhar. Ó, o Rodrigo disse que terminou uma faxina mais cedo pra te ver, obrigada. A Estela, manda um oi pra mim, Oi, Estela, tudo bom? Rosângela, oi, Oi, Ara, tudo jóia, gente? Vamos começar então, senão eu só fico aqui falando e dando boa tarde, não, a gente não começa, eu sempre deixo um pouquinho, né, pra gente poder esperar as meninas chegarem, pegarem, separar o material, né, Oi, Dinair, Oi, Cleusa, então é uma ideia super simples, gente, que eu acho que vai ficar super lindo na árvore de Natal, olha só, a Carmen disse que vai fazer, a Rosângela disse que adora minhas aulas, obrigada Rosângela, muito obrigadamente, a Marta disse que fez o sino, Oi, Dira, Oi, Marli, vamos lá, gente, vamos começar? Estamos com 149 pessoas online, 150 pessoas online nesta live, neste momento, eu queria muito que nós chegássemos aos 400, então vocês podem me ajudar aí, só compartilhando a live, é isso e mais nada, vocês compartilham, para as pessoas verificarem aí, que nós estamos online, tá bom, gente? Então, ó, eu quero aqui do lado os meus joinhas, os meus coraçõezinhos, Oi Gorete, Oi Dolly, tudo bem? Né, para saber que vocês estão aqui, certo? Vamos lá, então, ó, a gente vai usar, então, uma agulha de crochê 3,5, o barbante Supremo Flores, na cor que vocês quiserem, eu usei nessa daqui, o verde, mas vocês podem usar o vermelho, Oi Ângela Porto, eu também adoro vocês, gente, um lacinho, uma coisinha para decorar, aí, né, dourado, prateado, o que vocês acharem que combina com o Natal, compartilhando, Rosângela, isso mesmo, Oi Wilson Luiz, tudo bem? Isso mesmo, pérolas que vocês acham que combinam, gente, é tudo criatividade, eu gosto de falar que o crochê é criatividade, não existe ninguém que faça crochê igual a ninguém, não existe ponto igual a nenhum ponto, então, o seu crochê é exclusivo, né, a sua peça é exclusiva, as minhas peças são simples, mas são exclusivas, porque é uma peça minha, eu que fiz, certo, gente? Então, vamos lá, vamos mandar brasa nessa pecinha aqui, ó, vou deixar ela aqui, né, pro pessoal ver que ela é muito linda, muito fofa, ó lá, a Conceição disse que adora ver meu crochê, ó, gente, estamos chegando em 173, vamos lá, ó aí minha mãe colocando aí a página da Enovelar, né, da Supremo, pra quem ainda não curtiu, todas as quintas-feiras eu estou aqui, ó, Zé Linda, um beijo pra você, todas as quintas-feiras eu estou aqui, ao vivo, online, fazendo as aulas pra vocês, tá bom? Isso aí é um presente que a Supremo dá pra vocês todas as quintas-feiras, gente, então, vamos compartilhar, vamos curtir a página da Supremo, porque você curtindo a página da Supremo, o Facebook te avisa, olha, a Supremo está online, está ao vivo, então, sou eu que estou dando aula, vamos lá, gente, ó, eu começo, então, com o meu Supremo Flores Verde, com uma laçada inicial, tá dando pra ver direitinho, gente? Obrigada, Marina, compartilhando, isso mesmo, gente, vamos bombar, aí eu faço seis, uma, duas, três, quatro, opa, cinco, seis, rende mesmo, Charlene, esse, esse rende, porque o especial de Natal, eu fiz todinho com um, um só, hein, e olha como ele está, ainda, cheinho, ó, cheio, cheio, gente, porque dentro dele não é papelão, não, viu, gente, é material mesmo, é fio mesmo, então, ele rende bastante, então, vamos lá, eu fiz seis correntinhas, eu vou prender aqui, na minha primeira correntinha, obrigada, Cristina, Regina, compartilhando várias vezes, isso mesmo, gente, quanto mais vocês compartilharem, mais as amigas de vocês também, tem a oportunidade de conhecer aí, a página da Supremo, aí, eu vou subir, uma, duas, três correntes, e dentro dessa argolinha inicial, eu vou colocar mais um ponto alto, mais um ponto alto, e uma correntinha, nós vamos fazer, gente, dentro desta argolinha, cinco bloquinhos de três pontinhos, nós vamos, ó, então, mais um, um ponto alto, dois pontos altos, isso mesmo, gente, quem puder compartilhar nos grupos, compartilhe, três pontos altos, mais uma correntinha, vamos para mais um bloquinho, terceiro bloquinho, um ponto alto, obrigada, viu, Valnise, obrigada mesmo, por ter compartilhado nos grupos, fico muito feliz, e três pontos altos, então, nós temos aqui, já, três bloquinhos, ó, o quarto bloquinho, e o quinto bloquinho, faz uma correntinha, para dar um espaço, né, ajeita aí o seu, o seu buraquinho, não tem problema ficar meio apertadinho, um, oi, Deuselina, na três, ó, e aí, eu faço uma correntinha, e fecho na terceira, onde nós começamos com um ponto baixíssimo, quer contar? Vamos contar comigo, ó, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos, e essa, esse, 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 enfeitinho, gente, ele só tem três carreiras, na verdade, né, três, ou duas, duas carreiras, olha só que lindo, aí, eu vou fazer uma coisa diferente nesse aqui, ó, o que que a gente vai fazer agora? nós vamos entrar dentro do próximo espaço, vamos caminhar para dentro do espaço, aí, Mariana, dentro do próximo espaço, vamos caminhando, caminhando é fazendo o que? Ponto baixo dentro dos pontinhos, pra quem não sabe, tem Deus, Deuselina, tem sim, tem sorteio, quem não sabe o que significa o termo caminhar, é você ir colocando a sua agulha, e puxando só pontos baixíssimos, pontos baixíssimos, até você chegar onde você quer, tá bom? Oi, Márcia, tudo bem? Oi, Francisca, obrigada, obrigada, Mariana, obrigada mesmo, vamos chegar nos 400, isso mesmo, Rodrigo, obrigada, ó, eu cheguei, então, já onde eu queria, vou fazer três correntinhas, e mais dois, ó, e mais um ponto alto, e vou fazer uma correntinha de separação, dentro do mesmo espaço, gente, eu vou fazer mais duas correntinhas, ó, dois pontos altos, a correntinha tá me pegando hoje, ó, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, estamos chegando, gente, olha lá os 400, hein, e novelar, olha lá, Supremo, opa, chegamos, gente, quatrocentos e onze, na verdade, ó, e agora, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar no próximo espaço, chegou, Rodrigo, isso mesmo, e bem, e aqui nos espacinhos, nós vamos fazer um lequinho de dois pontos altos, uma corrente, e dois pontos altos, prestem atenção, meninas, porque aqui que é onde fica aí a sua, o cantinho do seu enfeitinho, vamos chegar então nos 600, já que já estamos chegando nos 500, ó, fez o cantinho com dois pontos altos, uma correntinha, dois pontos altos, segue fazendo aí, ponto alto sobre ponto alto, com tranquilidade, né, pra poder explicar direitinho, é assim o meu jeito, gente, chegamos no próximo buraquinho, o que que a gente tem que fazer então? Um lequinho, dois pontos altos, 507, gente, então vamos chegar nos 600? Uma correntinha, e dois pontos altos, sempre no espacinho, gente, aí eu venho e faço o que? Ponto alto sobre ponto alto, obrigada, Roseli, sim, Janete, lindo e fácil, exatamente, gente, que dá pra vocês fazerem aí, ó, por exemplo, vocês receberem uma encomenda de 20, desse daqui, dá pra vocês fazerem num dia, ó, então eu fiz aqui o próximo cantinho, olha lá, gente, chegando em 600, vamos lá, cheguei no próximo buraquinho, o que que eu faço? Obrigada, Paula, professora, nota mil, muito obrigada, gente, vocês não sabem como eu fico feliz, vamos fazer o que? Um lequinho, com dois pontos altos, uma correntinha, e mais dois pontinhos altos. Continuo fazendo o que? Ponto alto sobre ponto alto, ó, venho aqui, na minha carreirinha, devagar, tranquila, pra vocês entenderem o que eu estou explicando, ó, certo? Fiz mais um cantinho, onde eu venho aqui, um lequinho, dois pontos altos, olha os 620 aí, novelar, olha os 620 aí, supremo, que legal, gente, ó, mais uma correntinha, né, aquele nosso lequinho normal, e ponto alto sobre ponto alto, pra gente encostar aqui, onde a gente começou, ó, deixa eu ver aqui, mais um pontinho alto, Rodrigo tá que tá aqui, ó, uhul, aí, gente, eu vou encostar aqui no nosso primeiro ponto, na terceira correntinha, uma, duas, a terceira está aqui, ó, com ponto baixíssimo, olha os 630, gente, vamos chegar nos 700? Então, o que que eu vou fazer agora, gente? Eu tenho que fazer, esta menininha aqui, nessa argolinha aqui, pra vocês pendurarem na árvore, eu vou fazer, chegar aqui, caminhar, eu já vou fazer ela, porque eu vou fazer uma voltinha vermelha, pra gente ver como que fica, deixei pra fazer junto com vocês, pra ver se fica diferente, ó, caminhei até o primeiro espacinho, vou fazer 20 correntes, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, venho aqui no pezinho, onde eu comecei, a minha correntinha, e prendo juntinho com essa aqui, ó, onde eu comecei, bem dentro da correntinha, ó, faço um ponto baixíssimo, e faço aqui, sigo aqui fazendo um ponto baixíssimo na peça, ó, pra ficar mais fácil da gente esconder aí o pontinho, ó, a gente corta a nossa linha, o nosso verde, puxa, dá um nozinho, oi Lúcia, oi Salete, tudo bem? Aí a gente por trás, gente, já vamos arrematar isso aqui, pra não ficar aquela coisa toda, né, toda feia, gente, estamos chegando em setecentos, ai meu coração, meu Deus, ó lá, tem gente me acompanhando em casa, fazendo já, hein, ai, depois mostra aqui pra gente, ó, vamos já, arrematar, olha aí, gente, falta só, só vinte, dez pra setecentos, ai meu Deus, olha, então isso aqui, é a base do nosso enfeitinho, só isso, gente, mais nada, e ele fica muito primoroso, aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, uma carreirinha, de, opa, setecentos e três, gente, hoje o infarto, ai meu Deus, olha, supremo, vocês tem que começar a arrumar, é, aí uns remedinhos do coração pra mim, viu, porque, não dá, com essas queridas aí, fazendo a nossa live chegar em setecentos espectadores, fica difícil, eu deixei pra fazer junto com vocês, gente, uma, opa, uma voltinha vermelhinha, pra gente ver como que fica, se ela fica, aí, bonita, se fica muito, é, vamos ver, ó, vamos pegar em qualquer cantinho, vamos começar daqui, que fica melhor, ó, deixa eu dar um nozinho aqui, que nós vamos usar só o ponto baixo, vamos ver se ele fica diferente, né, ó, vamos usar aí o supremo flores, com brilho vermelho, só pra fazer o acabamento, vamos ver como que ele vai ficar, ó, só pontinhos baixos, entre os pontos altos, gente, vamos ver como é que ele vai ficar, olha que tá ficando lindo, gente, olha que tá ficando uma graça, olha só, que coisa, mais chique, esse fio, muito lindo, muito, muito lindo, olha só, vamos lá, continuando aqui, não tá ficando lindo? então, no meinho, entre um espacinho, né, a gente faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo espacinho, pra quê? Pra ele ficar com, aí, o aspecto, né, do losangozinho, ó, só fazendo pontinho baixo, só pra fazer um desenhinho mesmo, uma coisinha mais, olha só que lindo que tá ficando esse, gente, vamos lá, ó, então, aqui no meinho, a gente faz um, uma correntinha e outro, pra fazer o cantinho, porque fica o cantinho certinho, olha, como fica bonitinho, ó, então, entre um ponto alto e outro, um ponto baixo, entre um ponto alto e outro, a bola não fiz ainda, gente, a bola vai ser o encerramento, do nosso mês natalino, tá, então, a bola é a semana que vem, tá bom? A bola eu não fiz, a guirlanda, é, já, o vídeo tá disponível na página, aí, da Supremo, é só vocês curtirem a página da Supremo, que vocês conseguem assistir a videoaula da guirlanda, tá, gente, a aula tá disponível, gente, não é que ficou lindo, aí, ele com vermelho, olha, deixa eu ver aqui, eu peguei só uma correntinha, vai ficar esquisito, vamos fazer direitinho, olha só, ai, gente, olha que lindo, então, cada enfeitinho desse, gente, como esse, esse, essa linha, ela rende muito, 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 porque todo especial, Natalino, que eu fiz as peças verdes, eu fiz, conto um novelo só, gente, e meu novelo tá cheio ainda, então, ainda dá pra fazer zilhões de peças, eu acho que vocês vendendo ele a sete reais, por quê? Porque você vai colocar aí um enfeitinho, um lacinho, né, uma bolinha, uma coisinha assim, douradinha, então, eu acho que vendendo a sete reais, esse enfeitinho aqui, tá muito bem vendido, né, ó, olha só, tem gente fazendo lá junto, junto comigo, falando que vai me mostrar, gente, tô muito feliz, viu, olha só, que lindo que ficou esse aqui, aí a gente vem, ó, e fecha aqui na frente, com um ponto baixíssimo, olha só, que lindo que ficou com o vermelho, passando só o vermelho em volta, a gente arremata aqui, né, vamos passar já, esse arremate pra trás, ó, a gente vem aqui, opa, ainda bem que focou, bem focadinho, ó, e passa no meio dos pontos vermelhinhos, ó, vai passando, até ele se esconder, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, ah, Supremo, dá licença de eu falar uma coisa, essa semana, eu ganhei um presente tão lindo, tão lindo, tão lindo, de uma amiga aqui nossa, que assiste as nossas lives, gente, que é uma crocheteira aí, muito, sim, sabe, eu ganhei, gente, uma nossa senhorinha, de crochê, gente, eu fiquei apaixonada pela nossa senhora, deixa eu cortar esse outro aqui também, eu ganhei uma nossa senhorinha de presente, e eu tô apaixonada, o nome da pessoa que fez essa nossa senhora pra mim, mandou aqui pra minha casa, é a Sueli Calandrino, que eu quero deixar um beijo muito, muito grande, eu sei que eu tenho a minha página pra fazer isso, mas eu, como eu fiquei mesmo, muito feliz, eu queria agradecer ela aqui ao vivo também, aí, gente, olha como ficou lindo com o vermelho, e agora, a gente põe um laço vermelho, então, vamos lá, deixa eu pegar meu lacinho vermelho aqui, e lá na 25 de março, tá lotado, cheio, gente, é laço de todo jeito, de todo tamanho, sabe, é muita coisa, olha só, aí, o que que a gente vai usar pra colar isso aqui, ó, bem aqui, tá, a gente vai usar essa super cola aqui, da Supremo, que é a cola de silicone líquida, que eu colei os, todos esses daqui foram colados com a cola de silicone líquida, tá, gente, ela só tem, você tem que respeitar aí o tempinho dela agir de 10 minutinhos, mas, depois de colado, acabou, ó, colei aqui, o meu, ó, já colou, tá vendo, já fixou, deixa eu tampar aqui, não, não vou tampar não, porque eu vou pegar, vou fazer o lacinho com esse aqui, ó, a bola, gente, eu vou ensinar semana que vem, tá, ó, vou fazer um lacinho, com essa fitinha dourada, que eu comprei numa lojinha, gente, eu ia passando, aí achei essa, olhei essa fita, né, essa fitinha dourada, e achei linda, 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 eu acho que eu paguei, acho que 50 centavos no metro, gente, é bem baratinho essas coisinhas, tem coisas que você vai adaptando, né, ah, não tenho esse, vai, vai, compra uma outra coisa, ó, aí eu venho aqui com a cola também, em cima do lacinho, ó, o lacinho que eu fiz com a, com a fitinha, e eu colo aqui bem em cima do lacinho, pra dar uma, um ar, né, de natalino mesmo, ó, olha que lindo, e aí, eu ainda coloquei, uma pérolazinha, eu comprei essas pérolas grandes, bem grandes, ó, lá na 25, que ela é bem maior do que a outra, ó, deixa eu mostrar pra vocês a outra, obrigada, Rosângela, imagina, gente, olha a outra, o tamanho da outra, como ela é menorzinha, tá vendo, ó, então, eu comprei essas grandinhas aqui, pra fazer os trabalhos natalinos, porque elas se sobressaem mais, ó, vamos passar aqui no, no, aqui bem no meinho, a cola, cadê minha bolinha? Bolinha, bom, deixa eu pegar outra aqui, depois eu acho, ó, e vou colar aqui no nosso meinho, gente, olha só que primor, que coisa linda que ficou, essa peça natalina, gente, pra você colocar na sua árvore de Natal, pra você colocar na sua guirlanda, né, pra você colocar na sua porta, pra você dar de presente, pra você fazer, pegar encomenda, pra tudo isso, olha que linda, gente, com a Supremo, Flores Brilho, na cor vermelha, e na cor verde, aí os lacinhos, né, vocês, usem a imaginação de vocês, gente, porque eu assim, sou muito, tenho a imaginação muito fértil, quando eu passo numa lojinha, que eu vejo uma coisa que dá pra usar numa aula, eu já compro e já deixo em casa, olha só que lindo que ficou, ó, esse aqui eu fiz todo verde, cadê o vermelho? Esse eu fiz todo vermelho, e esse eu fiz verde, e vermelho, que eu achei muito, muito mais bonito do que os dois, olha que lindo, gente, não é uma graça, quem gostou da aula de hoje, gente, fácil, rápido, econômico, vocês vão utilizar, aí, olha, se vocês forem fazer esses, esses, enfeitinhos pra vender, vocês vão fazer muito enfeite, com, é, um rolo de cada um, gente, porque, olha só, eu fiz tudo isso, eu fiz a bola, eu fiz esse aqui, eu fiz a árvore de Natal, eu fiz a guirlanda, ó, que foi bastante linha, eu fiz, o que mais que eu fiz? Eu sei que eu fiz muita coisa, gente, e ainda estamos aqui, ó, olha só como é que está ainda esse rolo, né, foi bastante coisa que eu fiz, gente, então, quem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, foi uma aula rápida, prática, mas que eu tenho certeza, gente, que vocês vão fazer muito pra vender, muito, vocês vendendo cada um a sete reais, dez, vocês, já são setenta reais, que vocês vão fazer assim, ó, em um piscar de olhos, porque foi muito rápido, ó, e se você achar aí, um lacinho, que já tenha dourado, nem precisa colocar, ó, e a Nelly já falou que, que adorou que já vai começar a produção dela, gente, aproveita que está chegando o Natal, todo mundo quer colocar uma coisinha diferente aí, né, em casa, na árvore de Natal, olha só, então, já pensou? Uma árvore com sininhos e com esses, olha só que lindos, olha que gracinha, não é? Oi, Ednaíra, eu amo muito você, obrigada, querida, Letícia, linda live, Joselita, lindo, obrigada, gente, vocês são uns amores, olha que lindo, ai meu Deus, gente, bom, a aula acabou, porque eu disse que seria uma aula fácil hoje, né, uma aula bem tranquila, e que eu iria explicar bem rápido, para mostrar a guirlanda, deixa eu mostrar a guirlanda, olha, a mini guirlanda de porta, ó, a aula da guirlanda, gente, a aula do sininho, a aula da árvore de Natal, tá tudo aqui na página, tá? É só vocês irem lá, semana que vem a gente vai fazer as bolinhas de Natal, tá bom, gente? Eu vou fazer uma vermelhinha também, para ficar diferente. Gente, vamos fazer a pergunta, para ver quem vai ganhar esse super brinde aqui, que é, aí, o presentão da Supremo, para vocês, gente, vamos lá, deixa eu ver que pergunta, que eu vou fazer uma pergunta, bem, bem, bem difícil, gente, aí, deixa eu ver aqui, olha, no tom de preto, dá para fazer um tapete, gente, lindo, 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 olha só, deixa eu ver, quem está perguntando de agulha, gente, na minha página, tá? Que eu revendo agulha, minha mãe colocou o link aí, e eu revendo as agulhas, essas dos cabinhos plásticos, lá na minha página, tá? Aí, para saber de valor, saber de preço, como faz para comprar, tudo lá na minha página, minha mãe responde vocês, tá bom? Oi, Wagner, tudo bem? Gente, então, vamos lá, deixa eu pensar aqui, numa pergunta bem difícil, deixa eu ver, gente, ó, já sei, eu estou aqui, ó, mas é só quando eu falar valendo, hein, se não, não vale, eu estou aqui com o fio supremo, né, cone, com o fio, é, supremo, flores, brilho, gente, e o nome desse outro fio aqui, qual que é? Valendo, gente, valendo, mas tem que ser o nome todo do fio, esse aqui, qual que é? Que eu falei o nome logo no começo, esmeralda, exatamente, é, Meire Scalfone, esmeralda, brilho, exatamente, Meire, olha só, você ganhou, aí, então, o kit, vai aí pra sua casa, tá bom? Kit prêmio, pra mim, gente, foi a primeira resposta que apareceu aqui, foi da Meire Scalfone, tá? Então, ela que ganhou aí o fio, todos esses, né, fio esmeralda, brilho, o fio flores, brilho, e o fio supremo, a sacolinha, é a nossa, aqui, a revista, magazine, tá bom, gente? Então, a semana que vem, se Deus quiser, Meire, entre em contato com o pessoal aí da Supremo, pra dar o seu endereço, tá, minha querida? Se Deus quiser, gente, a semana que vem, né, se Deus quiser, e a Supremo também, eu estarei aqui pra dar mais uma live pra vocês, mais uma aula pra vocês, né, é, estou adorando a companhia de vocês, estamos, já chegamos em 19 mil, é, curtidoras, curtidas, 19 mil seguidoras, e isso pra mim, gente, é muito importante, né, porque eu sei que tem 19 mil pessoas aguardando a minha live aí as quintas-feiras, então, pra mim, isso é muito gratificante, e aqui, nas aulas, quando vocês falam aí, é, que estão gostando, que eu sou uma professora bem, é, que eu sou uma professora muito boa, né, isso pra mim não tem valor, então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, Supremo, obrigada aí, é, pelo carinho de vocês, né, e pela, é, oportunidade que vocês estão me dando, estou gostando muito da casa, é uma casa que realmente me acolheu com muito carinho, então, gente, beijão, semana que vem tem mais, semana que vem tem mais sorteio, não fiquem chateadas, porque pra mim, quem apareceu primeiro foi a Meire, né, por conta do delay da internet, gente, um beijão, fiquem com Deus, e até a semana que vem, tchau, gente!